é uma tarde maravilhosa de sábado aqui ó e as pitaia aqui tudo pronta aqui para a produção vindo botões florais frutos já vingado e olha você vê que maravilha isso é fantástico e tá aí com a nutrição muito boa uma adubação balanceada aí ó escadódia tudo bem nutrido olha que beleza você tem um cuidado aí independente qual futifra qual planta que for o cuidado é tudo adubação olha fazer uma